Amigos e amigas de Cachoeira de Minas, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Partido Solidariedade Minas Gerais, o 77. Passando aqui para pedir seu voto e seu apoio para a vereadora Laís Dutó, 77111. Já tenho uma história de trabalho com vocês. Eu fui presidente da EMATER, secretário de Estado do Trabalho e da Agricultura e como deputado federal no quarto mandato, estarei fortalecendo uma parceria com a Laís na Câmara Municipal em defesa da nossa agricultura, especialmente a agricultura familiar e também pelo protagonismo das mulheres na política. Para a vereadora, vote Laís Dutó, 77111. Para a prefeita, vote Maristela Costa, vice Zé Treta, vote 44. Vamos juntos!